Do alto é perceptível os avanços em Betânia do Piauí. De baixo, o detalhe daquilo que é importante para a população. A sede do Conselho Tutelar foi construída com a modernidade que a demanda necessita. A grande importância é de poder atender todas as demandas do nosso município com um local de qualidade aconchegante e muito amplo para poder receber todas as famílias do município. Betânia do Piauí, 29 anos de emancipação política, prefeito Fábio Macedo, entregando obras importantes que vão reforçar a estrutura da prefeitura para o bem da população. Prefeito, parabéns pelo aniversário da cidade. Nessa data importante, o senhor entrega um prédio absolutamente reformado para o Conselho Tutelar. De que forma que esse prédio vai contemplar as famílias que precisam do Conselho? Veja bem, Dani, na verdade, quando a gente iniciou aqui nosso mandato, as conselheiras trabalhavam aqui num prédio muito ruim, na verdade era um puxadinho, digamos assim, do Crais. E aí nós tomamos essa iniciativa, era um sonho que a gente já vinha há muito tempo, de derrubar tudo e reconstruir. Na verdade, não foi nenhuma reforma, foi reconstruir tudo novamente com o objetivo de dar essa qualidade no atendimento. As conselheiras possam receber toda a população de Betânia que precisar desse atendimento. Então é uma das obras que a gente hoje, graças a Deus, está entregando, assim como também esses dois carros, que é emenda da nossa deputada Irassema e uma parte também de recurso próprio, que a gente complementou, para adquirir dois novos carros, esses carros que irão servir à nossa população. Por que da modernização do mercado que já tem para o mercado do produtor? Por que dessa modernização? Veja bem, Daniel. Existe, antigamente, como é conhecido, uma casa da feira, onde está muito deteriorada, é uma obra muito antiga, onde tem uma infraestrutura péssima, não tem condição de as pessoas comercializarem mais. E aí nós tomamos essa iniciativa, uma conquista também de recursos da nossa deputada Irassema, conseguimos uma emenda de mais de R$ 600 mil, para poder reconstruir tudo novamente. Então vamos fazer um mercado produtor, mas é um mercado moderno, onde ele vai ter o espaço de comercializar frutas, verduras, como também vai ter umas kitnetzinhas no primeiro andar, para comercializar outros tipos de produtos. Ah, então ele vai ter um piso superior. Isso, vai ter um piso superior, e vai ter também um corredor, onde dá acesso à população circular, e assim comprar, né, dessas pequenas, né, eu chamo kitnetz, mas é uns pequenos quartos, que vai favorecer a comercialização dos produtos, né, das pessoas aqui do nosso município. Por aqui, o esporte é forte. Não tem essa história de que só homem entra em campo, não. A mulherada, aqui, fez bonito. Na disputa pela terceira colocação, a Barra do Joá levou no pênalti, contra Águia Azul. Já na final, a Sociedade Betânia de Futebol levou o do Real Divas por 3 a 0. 0 a 0, levantamento, forte para o meio do futebol, Manuela, bateu cruzando, gol, 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 gol. Gol, 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 CHA. É um privilégio muito grande hoje estar conquistando essa conquista de ser artilheira. Então, em nome de todas as mulheres acima dos 33 anos, essa é a vitória que eu dedico a elas, de ser artilheira. E tantas outras pessoas aqui que tem o nível acima de 16, 17, 18 anos A gente está buscando e o prefeito realizou um belíssimo campeonato De ter tirado mãe das suas casas, de cuidar dos seus filhos para vir e mostrar o seu futebol aqui dentro Então eu sou grata a Deus por esse privilégio E essa homenagem é para todas as mães que jogaram aqui, que estrearam aqui dentro desse campeonato Sensação muito incrível, poder fazer um gol pela minha equipe na grande final Eu fui feliz no lance e fiz o gol Foi um incentivo muito bom, aqui em Beto tem muitas mulheres que tem muito talento, que sabem jogar futebol Bom, apesar de eu não ser daqui, eu sou de Paulistana, mas eu acho bastante importante Inclusive botando Paulistana, que é uma cidade maior no bolso O prefeito aqui está de parabéns, entendeu? E as meninas necessitam, né? Muito boas de bola, para ver se futuramente alguém consegue profissionalizar No final das contas, o grande vencedor foi o esporte de Betânia É campeão! É campeão! É campeão aí, as meninas caminando É campeão! Vamos ouvir a fala aqui da É campeão! Para celebrar, nada melhor que festa popular Música Tchau, tchau.